Um e meio, duas horas, elas sobem a rua da mina Já querendo putaria com a tropa do robô Tu veio porque Um e meio, duas horas, elas sobem a rua da mina Já querendo putaria com a tropa do robô Tu veio porque Um e meio, duas horas, elas sobem a rua da mina Já querendo putaria com a tropa do robô Tu veio porque quis, ninguém te forçou Tu veio porque quis, ninguém te forçou Tu tá na treta de abate, a tropa do robô A tropa do robô A tropa do robô Um e meio, duas horas, elas sobem a rua da mina Já querendo putaria com a tropa do robô Com a tropa do robô Tu veio porque quis, ninguém te forçou Tu veio porque quis, ninguém te forçou Tu veio porque quis, ninguém te forçou Tu tá na treta de abate, a tropa do robô A tropa do robô A tropa do robô Um e meio, duas horas, elas sobem a rua da mina Já querendo putaria com a tropa do robô Com a tropa do robô Com a tropa do robô Tu veio porque quis, ninguém te forçou Tu veio porque quis, ninguém te forçou Tu tá na treta de abate, a tropa do robô A tropa do robô Um e meio, duas horas, elas sobem a rua da mina Já querendo putaria com a tropa do robô Com a tropa do robô Com a tropa do robô Tu veio porque, ninguém te forçou Um e meio, duas horas, elas sobem a rua da mina Já querendo putaria com a tropa do robô Com a tropa do robô Com a tropa do robô Tu veio porque, ninguém te forçou Um e meio, duas horas, elas sobem a rua da mina Já querendo putaria com a tropa do robô Com a tropa do robô Com a tropa do robô Tu veio porque, ninguém te forçou Um e meio, duas horas, elas sobem a rua da mina Já querendo putaria com a tropa do robô Tu veio porque quis, ninguém te forçou Tu tá na treta de abate, tá, 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 tropa do robô Uma e meio, duas horas, elas sobem a rua da mina Já querendo putaria com a tropa do robô Uma e meio, duas horas, elas sobem a rua da mina Já querendo putaria com a tropa do robô Tu veio porque quis, ninguém te forçou Tu veio porque quis, ninguém te forçou Tu tá na treta de abate, tá, tá, tropa do robô Tá, tá, tropa do robô